Hum, foi-se o tempo em que jornalista tinha que usar terno e gravata, tem uma penca de filhos, ser heterossexual pra ganhar respeito na televisão. Vamos então conferir 62 jornalistas famosos que são gays, lésbicas e os que não são ou algo mais. Blog social começando. Que tal começar por Arantura, ele que tem site na internet e também é comentarista do Melhor da Tarde da Band. Já apareceu várias vezes nas redes sociais ao lado do namorado, viajando pelo Brasil e é super conhecido principalmente nas redes sociais. Chegamos então a Agnaldo Silva, ele que é vencedor de dois M's como melhor novela do mundo e, claro, muita gente sempre soube que ele era escritor lá na década de 1970 e 60, na época da ditadura militar. E era super premiado desde aquele tempo. Até hoje não quis casar. Alessandro Lobianco faz parte da turma de comentaristas do programa Sônia Abrão e faz sucesso, falando principalmente dos bastidores da TV Globo. E seu casamento já deu muito o que falar nas redes sociais, ele virou notícia em todos os sites de fofoca. Procura aí e me conta. Tem também Alex Sampaio, ele que faz parte do Melhor da Tarde da Band com Cátia Fonseca e foi tirado do armário por ninguém menos que Datena. Datena perguntou no ar se ele tinha esposa ou namorada e aí Cátia Fonseca interrompeu dizendo que ele gostava de meninos. E Datena o aplaudiu. Chegamos então a Aline Calandrini que foi comentarista da Band e também esportista e hoje está no Sport TV da Globo. Ela nunca negou pra ninguém que gostasse de namorar mulheres. De vez em quando, quando era solteira, se desse, também pegava homens e a vida está seguindo. Chegamos a Amin Calder que não é de hoje que faz sucesso na TV brasileira. Já fez sucesso na Band, no SPT, na Rede TV e faz um tempo que foi demitido da Record. Estava lá no Balanço Geral, fazia mais de nove anos no Rio de Janeiro e deixou muita gente triste quando ele saiu. Chegamos ao maior jornalista dos Estados Unidos, o William Bonner de lá. Anderson Cooper, ele que é apresentador da CNN lá dos Estados Unidos e é super reconhecido. Ele é casado com um homem, já faz mais de dez anos e recebe apoio de toda a sociedade. Chegamos então ao Tutu, ou Arthur Pires. Ele faz parte da turma de comentaristas e colunistas do programa Mulheres, da TV Gazeta. Ele namora com um rapaz, diretor de cinema, já há um bom tempo e eles seguem juntos fazendo sucesso na TV e na vida pessoal. Vamos começar uma de nossas primeiras homenagens, os artistas gays que partiram. Arthur Chechel, ele que amava cinema e era comentarista da Globo News. Somente quando faleceu é que muita gente tomou conhecimento que ele era casado com um rapaz fazia cerca de 30 anos. Sabia ou não sabia? Bárbara Gância foi uma das primeiras jornalistas com alcance nacional a se assumir lésbica. Isso lá no início dos anos 2000. Ela fez sucesso na Folha de São Paulo e também no programa Saia Justa do GNT em suas primeiras temporadas. Até hoje segue trabalhando super competente. Bruno Chateaubriand foi colunista e também repórter da Rede TV, no Carnaval e em outros eventos. Chegou a participar na época do Viva a Noite e o Domingo Legal com o Gugu. Fez muito sucesso e sempre mostrando, sempre que pode, o Rio de Janeiro, a cidade que ele tanto ama. O jornalista, repórter e apresentador Bruno Grumbert foi apresentador da Globo, na Globo Nordeste, lá no Recife. Hoje está na Globo, no Rio de Janeiro, e vez ou outra aparece no Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional. Quem sabe um dia ele será apresentador. Claro que você conhece o programa Roda Viva, um dos mais importantes jornalísticos na TV brasileira. Caê Vasconcelos foi o primeiro homem trans jornalista a fazer parte da bancada e muita gente comemorou esse feito. Se ele está lá, é porque competência ele tem. Outra homenagem é Caio Fernando Abreu, que foi um dos maiores colunistas e jornalistas super conhecidos, principalmente nos anos 1980, época do Renato Russo, do Cazuza. Ele amava um pop rock e a música popular brasileira hoje está no andar de cima. Candice Carvalho é correspondente da TV Globo lá nos Estados Unidos e com certeza você já viu. Mônica Barbosa é produtora da TV Globo no Rio de Janeiro. Elas se casaram em meados de 2022 e seguem juntas até hoje. Será que você sabia? Sim ou não? Daniel Adjuto era apresentador do SBT de Silvio Santos, do Jornal do SBT. Depois passou para a CNN Brasil e aí foi quando o público reparou melhor que o rapaz é muito bonito e que ele apareceu nas redes sociais ao lado do então noivo. Danilo César é repórter da TV Globo lá na Globo Nordeste, no Recife. Aparece muito no Carnaval, no São João e sempre mostrou para as pessoas que ele é muito competente e merece estar cada vez mais ganhando espaço na TV. Vamos que nossa lista segue e chegamos a mais uma homenagem. O jornalista e ex-deputado Davi Miranda, carioca, pardo, sonhou como muita gente em vencer na vida e venceu. Infelizmente ele partiu em 2023, deixando com certeza muita saudade para todos nós. Já Dudu Camargo, bom, apareceu vários namorados para ele nas redes sociais. Já teve briga que, segundo a imprensa, foi parar na justiça outra pessoa dizendo que já namorou com ele no SBT. Porém, Dudu nunca falou nada se gosta ou não de homens ou de mulher. Eduardo Tom Dossola é repórter e jornalista da TV Globo. Entradas no Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e ele se casou com outro rapaz em 2022. Postou tudo nas redes sociais e recebeu aplausos e parabéns de muita gente famosa e muita gente que o admira. Élica Palomini é comentarista de moda em São Paulo. Trabalhou na Folha de São Paulo, no Estadão, já teve coluna e programa na TV Gazeta e sempre foi uma pessoa muito querida no mundo da moda aqui no Brasil. Vamos que nossa lista chega a Erlan Bastos. Hoje é uma figura super conhecida em sites de fofoca e muita gente conhece ele, principalmente do BBB e de Afazenda. Porém, sua carreira jornalística começou a brilhar quando ele participou como apresentador do Balanço Geral no Ceará. Hoje ele trabalha na TV Meio Norte, no Piauí. Everton de Souza é o fofoquito do programa Fofocalizando do SBT com passagens por alguns canais. Até já ganhou um dinheirão de Valdemiro Santiago, o dono da Igreja Mundial e muita gente sabe dessa história. O rapaz nunca escondeu pra ninguém que é feliz da vida. Fábio Ramalho também é um dos apresentadores do Balanço Geral da Record, dessa vez do Rio de Janeiro, que se assumiram recentemente gays ou algo mais em suas redes sociais. Ele segue namorando, esse rapaz aí já faz um bom tempo e muita gente fica feliz por eles. Fefito é jornalista e apresentador do TV Fama da Rede TV. Ele já passou pelo jornalismo da Globo, também do Mulheres do TV Gazeta e já brilhou em várias emissoras. Tá lá dando notícias dos famosos toda noite, de segunda a sexta e muita gente adora. Felipe Santana, bom, anos atrás surgiu uma fofoca de que o correspondente da TV Globo nos Estados Unidos namorava um diretor aqui no Brasil. Porém, o Felipe nunca falou sobre esse assunto. A Globo nunca desmentiu o que não precisaria desmentir e segue o jogo. Felipe Campos começou na TV como o cara que cantava lá no programa Qual é a Música do Silvio Santos. Depois se tornou jornalista, comentando sobre fofoca na Record, foi parar na Rede TV com Sônia Abrão, deu treta, deu intriga e hoje ele tá no programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Fernanda Gentil foi casada com um homem e muita gente lembra quando explodiu na TV Globo fazendo muito sucesso. Nessa mesma época, ela anunciou que era lésbica, que gostava de mulher e que já tinha uma namorada. Oito anos junta com Priscila Montandão, que também é jornalista. Franklin Davi foi apresentador do programa Tricotando e também do TV Fama lá na Rede TV. Sua participação durou cerca de dois anos e meio e ele hoje é youtuber, fala sobre turismo aqui no YouTube e também nas redes sociais. É um cara bem vaidoso e bonitão. O jornalista em inglês Glyn Weirwald foi casado com o deputado Davi Miranda por cerca de 10 anos. Construíram uma família e ele é super conhecido principalmente na turma da política pelo seu site, The Intercept Brasil, que vez ou outra tem treta por lá. Gominho é super amigo da Preta Gil e já fez participações na Rede TV, na Record, na Fazenda, também no SBT. E muita gente lembra que anos atrás ele abandonou tudo para cuidar da amiga Preta Gil, que estava se tratando de um câncer. Com certeza todo mundo venceu. Hugo Gróis foi e é um jornalista de fofoca já reconhecido há mais de 10 anos. Seu portal e também suas redes sociais é muito procurada quando o assunto é falar dos famosos, principalmente dos globais e de celebridades internacionais. Ivo Madoglio é repórter do Mais Você da Ana Maria Braga. Bom, no programa, claro, ele não fala muito de sua vida particular. Porém, em suas redes sociais, muita gente adora ver suas viagens ao lado do seu então namorado e segue o jogo, segue a vida. Jaime Ribeiro é um cara que nunca saiu do armário. Porém, anos atrás, Leão Lobo disse que um ex-correspondente da Record se tornou ator pornô e muita gente atribuiu a ele. Jaime tratou de desmentir e processou muita gente. Pode ou não pode? Chegamos então a Juliano Dippe, que foi o primeiro jornalista e apresentador gay a assumir uma bancada num jornal da Band. E fez muito sucesso. Ele, ao lado de Mauro Soares, então até hoje, estão brilhando lá no Canal Paulista e tem muito respeito. Leão Lobo não é de hoje que fala sobre fofoca nas redes sociais e principalmente na TV. Foi um dos primeiros colunistas a falar de fofoca e brilhar no Brasil inteiro. Ele já teria namorado o ator Lauro Corona. Sabia ou não sabia? Chegamos a outro grande apresentador, Leandro Oliveira, que é apresentador do telejornal da TV Jornal, SBT, lá em Recife. Mas já passou por outras emissoras e também namora o apresentador e jornalista da Globo, Bruno Grumbert. Eles estão juntos há mais de cinco anos. Leilane Noiba é uma das mais competentes jornalistas brasileiras, com passagem pelo Bom Dia Brasil, Jornal Nacional e há mais de 15 anos na Globo News falando de política. Ela foi casada com um homem, namorou uma mulher produtora da Globo e hoje está com uma nova namorada nas redes sociais. Léo Dias não fala muito de sua vida particular, mas também nunca negou para ninguém que gostasse de namorar homens. Muita gente diz que ele já teria ficado com alguns famosos, porém Léo Dias nunca confirmou essa informação. Se você souber, me conta aqui nos comentários. Já Léo Acla sempre fez muito sucesso por suas participações em programas da Rede TV, principalmente de Luciana Gimenez. Mas muita gente sabe que Léo, além de jornalista, também é atriz e já participou de várias novelas e também filmes. Lisa Gomes foi a primeira repórter trans da TV brasileira. Já atua na Rede TV há mais de 10 anos. Recentemente teve uma treta com o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e muita gente lembra que deu muito o que falar. Tá lembrado? Me conta aqui. Já as jornalistas Lourena Coutinho, que trabalha na Record, e Renata Dumas, que trabalha na Globo, se casaram em 2022. Muita gente se pergunta, como assim elas trabalham nos canais de maior concorrência no Brasil no jornalismo e se casaram? Pode. Já o Luan Santos ficou mais conhecido quando, em meados de 2022, ele disse que tinha um caso com Pedro Scubi, ex-BBB e ex-Luana Piovani. Luan foi repórter do SBT e teria sido desmentido após Léo Dias desmentir essa informação. Luiz Bach nunca assumiu nada pra ninguém. Trouxe ele aqui somente pra gente homenagear. Luiz Bach diz que gosta de meninas, que nunca foi gay e muita gente sempre fica nessa especulação. Continua um grande jornalista da TV brasileira. Chegamos então à Mama Brusqueta, que faz sucesso na TV desde a época do Show de Calouros do Silvio Santos ou, quem sabe, do Castelo Rá-Tim-Bum. Ela já passou pelo Fofocalizando do SBT e já faz três anos que tá no Melhor da Tarde da Band. Marcelo Cosme é um dos maiores apresentadores quando o assunto é política e telejornal aqui no Brasil. Segundo Marcelo, a história do humorista Paulo Gustavo o incentivou a sair do armário. Ele é noivo com esse rapaz e dizem que vai ter casamento nos próximos anos com direito a muitos famosos. Marcos Dionne ficou famoso no Alerta Nacional quando era lá na Rede TV. Principalmente porque ele era o repórter da viradinha que fazia sempre suas gracinhas no ar. Porém, segundo ele mesmo, naquela época ele não recebia nada pra trabalhar. Pode. Matheus Ribeiro foi o primeiro jornalista e apresentador assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional. O jornal de maior sucesso da TV brasileira. Hoje ele segue na Rede Record lá em Goiânia. Fazendo muito sucesso. Mauro Soares é colunista de política e também apresentador de telejornais. Está na Band há mais de 10 anos e também no rádio. Ele, ao lado de Juliano Tipe, formou a primeira dupla de apresentadores assumidamente gay a apresentar um telejornal na TV brasileira. Maia Massafera foi repórter do vídeo show e também, claro, do seu hotel Massafera. Não é de hoje, mas segundo ela é uma das maiores repórteres que teria mudado o jornalismo de fofoca junto com Léo Dias e Hugo Glóis aqui no Brasil. Chegamos então a Nádia Bocchi, que foi repórter jornalista do programa Mais Você, de Ana Maria Praga. Fez muito sucesso e muitas reportagens inesquecíveis. Recentemente, ela casou com uma também jornalista e recebeu apoio de muita gente. Já o ex-correspondente da CNN Brasil, Pedro Andrade, irá, segundo a imprensa brasileira, ganhar um documentário na HBO. Como assim? Para mostrar como é o dia a dia de um jornalista casado com um homem e que tem filho. Muita gente quer saber um pouco mais dessa história. Pedro Figueiredo e Eric Rianelli fazem muito sucesso na Globo já há mais de 5 anos. Vez ou outra eles são atacados nas redes sociais, mas a Globo sempre fez questão de defendê-los. Eles são casados há cerca de 2 anos e super famosos. Já a Rachel Middle é super conhecida nos Estados Unidos como uma das mais importantes apresentadoras de telejornais por lá. Ela está na NBC já há cerca de 15 anos apresentando o jornal mais importante do canal e sempre namorou mulheres. Rafael Machado foi repórter, jornalista da Rede Record. Porém, depois que foi demitido, ele teria criado uma rede social adulta e fez muito sucesso. E até teria convidado outros jornalistas famosos para gravar com ele. Raquel Honorato é uma jornalista super conhecida da TV Globo, que você com certeza já viu no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, falando principalmente sobre política. Ela disse que é necessário que as pessoas saiam do armário e até incentiva. Ela é casada com uma mulher há mais de 5 anos. O ex-jogador Richarlison, do São Paulo e da Seleção Brasileira, hoje é jornalista, repórter e comentarista da TV Globo, principalmente do Sport TV, falando sobre o futebol brasileiro e o futebol mundial. O Richarlison se assumiu bissexual. Romulo Davila também é repórter da TV Globo, principalmente com atuação em São Paulo. Vez ou outra, ele aparece no Jornal Hoje e às vezes no Jornal Nacional. Não é de hoje que o rapaz se assumiu key e segue ganhando muitos admiradores pelo Brasil. Chegamos a Sandro Fernandes, que foi correspondente da TV Globo na Rússia, principalmente na Copa do Mundo que aconteceu por lá. Naquela época, no ar, ele assumiu que estava namorando um belga e recebeu aplausos de muita gente, principalmente ao vivo no Sport TV. Já Tom Bueno foi repórter da Record do programa A Hora do Faro e hoje segue sua vida longe da Record, mas sem se importar do que os outros pensam sobre ele, muito feliz e competente. E aí, algum deles te pegou de surpresa? Ficou faltando alguém? Manda sua sugestão, sua crítica. É muito importante para nós. Bloco Social. Tchau, tchau.